Você sabia que você divide o seu corpo com trilhões de bactérias? E que parte dessas bactérias podem ser muito boas para a saúde e parte delas podem causar uma série de doenças? Dentre essas bactérias boas, a gente poderia falar das que fazem o seu intestino funcionar direito e tem algumas pesquisas mostrando pra gente que parte dessas bactérias podem influenciar de coisas tão diversas quanto o nosso humor e em alguns casos bem extremos, o câncer de pele. Mas o mais legal dessa história de bactérias é que uma série de cientistas têm estudado formas de transplantar bactérias boas pra pessoas que não as têm. E uma das formas mais controversas e que tem mais potencial é o transplante de fezes. A ideia é justamente pegar o cocô de uma pessoa muito saudável, tratar esse cocô e colocar dentro de outra pessoa. No vídeo de hoje, a nossa ideia é mostrar pra vocês como isso acontece e por que esse processo pode ser extremamente benéfico pra sua saúde. Eu sou Emílio Garcia do BlaBlaLogia, biólogo e divulgador científico e fui convidado pelo pessoal do Olá Ciência pra trazer essa nova série pra vocês, o Notícias Científicas. Se você se preocupa com a sua saúde e quer mais conhecimentos científicos como esse, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Além disso, se você souber de alguém que quer saber mais sobre esse assunto, é só pegar o link e compartilhar nas suas redes. Antes da gente falar do transplante de fezes, é muito importante que você que está assistindo entenda a nossa interação com outros organismos. O organismo humano é constituído por bilhões de células que são as nossas células que compõem os nossos tecidos, como a nossa pele, o nosso coração e os nossos músculos. Além dessas células que a gente pode considerar como nossas, o nosso corpo também é habitado por bilhões de outros organismos. Um conjunto de organismos que é muito comum dentro do nosso corpo são as bactérias, principalmente no nosso sistema digestório, que é aquela parte do nosso corpo responsável por digerir o alimento e absorver o alimento que a gente come. Os pesquisadores estão começando a perceber que a nossa interação com bactérias é muito importante e pode influenciar desde o surgimento de uma doença lá no seu pé até a nossa capacidade de digerir determinados tipos de alimento, como por exemplo, o leite. Essa parte da digestão é mais fácil de entender porque os nossos intestinos são habitados por bilhões de bactérias que nos ajudam a digerir o alimento, absorver o alimento e até a ser mais saudáveis. Os pesquisadores também estão percebendo que essas bactérias podem influenciar em coisas muito diversas. Alguns trabalhos, por exemplo, tentam relacionar a flora bacteriana, ou seja, os tipos e quantidades de bactérias que a gente tem no nosso intestino, há doenças consideradas da mente como a depressão. Segundo essa linha de pesquisa, determinados tipos de bactérias nos deixariam mais ou menos propensos a desenvolver esse tipo de transtorno. A partir do momento em que os pesquisadores entenderam que algumas bactérias são boas e outras bactérias são ruins, eles começaram a imaginar e a desenvolver métodos para controlar essa flora bacteriana que a gente tem dentro do nosso organismo. Se a gente conseguisse entender quais bactérias eram mais saudáveis e quais bactérias eram mais benéficas, se a gente conseguisse manipular isso, a gente conseguiria ficar mais saudável. Essa linha de pesquisa surgiu inicialmente para combater uma bactéria maléfica que pode acontecer no nosso intestino. Esse tipo de bactéria do gênero Clostridium, quando domina a flora bacteriana, principalmente depois da gente tomar uma grande carga de antibiótico, pode causar problemas muito sérios, como, por exemplo, diarreias contínuas, cólicas muito fortes e um sofrimento constante. O tratamento para essa bactéria é dar doses cada vez mais fortes de antibiótico. Mas o que os pesquisadores perceberam é que a chance dessa doença voltar a acontecer em pessoas que já tiveram eram muito altas, mesmo com esse tratamento com antibiótico. Para resolver esse problema, os pesquisadores se voltaram para uma outra ciência que não é a microbiologia, que era a ecologia. E eles começaram a entender que uma maneira de controlar essas bactérias ruins seria colocar bactérias boas para competir com elas. Para fazer essa transferência, a gente tinha um problema, que é como eu vou pegar as bactérias de uma pessoa saudável e colocar dentro de uma pessoa doente. A alternativa que eles bolaram foi o transplante de cocô. A ideia básica é pegar as fezes de uma pessoa, analisar essas fezes para ver se não tem nenhum patógeno, ou seja, nenhum causador de doença que pode ser mais perigoso. Eles fazem tipo um milkshake desse cocô, transformam ele num líquido, tirando toda a parte sólida. E esse líquido é rico dessas bactérias saudáveis. E através de uma colonoscopia, espalham essas bactérias por todo o intestino da pessoa que vai receber esses micro-organismos. O que esses pesquisadores perceberam, depois de testar esse método para combater essa bactéria nociva, o Clostridium, foi que essas bactérias saudáveis, elas começavam a se desenvolver no intestino e competiam com essa bactéria que era prejudicial. Essa competição fazia com que essa bactéria prejudicial fosse vencida, a flora bacteriana ficasse saudável e essa doença era curada. Mas como eu disse lá atrás para você, esse tipo de tratamento tem um potencial muito grande. Existem diversos trabalhos testando isso para outros tipos de doença. Tem um trabalho com ratinhos, por exemplo, que diz que a flora bacteriana que a gente tem, ou seja, as bactérias que a gente tem no nosso intestino, podem nos ajudar a emagrecer ou a engordar. Então existiriam bactérias que fariam com que a gente engordasse com mais facilidade e bactérias que fariam com que a gente emagrecesse com mais facilidade. Os primeiros estudos com esses ratinhos mostraram que isso era verdade. Que quando eu pegava ratinhos com bactérias saudáveis, eles tinham uma dificuldade maior para engordar e uma facilidade maior para emagrecer. E o oposto acontecia quando eu pegava ratinhos que tinham floras não tão saudáveis. Eles engordavam com mais facilidade. Mas o que os pesquisadores perceberam é que se eu pegasse essas bactérias saudáveis do ratinho magrinho e colocassem no gordinho, o gordinho tinha também essa facilidade de emagrecer. É claro que estudos posteriores precisam ser feitos com humanos para comprovar isso. Mas o trabalho com ratinhos tem bastante potencial e mostra que isso pode acontecer na gente. Outros trabalhos tentam relacionar a flora bacteriana, como eu disse anteriormente, ao câncer de pele. E se essa relação for estabelecida, eu conseguiria diminuir a probabilidade ou até tratar alguns tipos de cânceres simplesmente trocando as bactérias do intestino das pessoas. Eu acredito que você que está assistindo nunca tinha imaginado que as bactérias que tem no seu intestino são tão importantes para a sua saúde. A gente sempre imagina bactérias como algo prejudicial para o nosso organismo. Mas o que nós estamos percebendo com o passar do tempo é que quanto mais saudável for esse conjunto de células que tem no seu organismo, sejam células suas ou não, mais saudável você vai ser. E você já pode ir se preparando que no futuro, pelo menos aparentemente, nós vamos fazer esse tratamento de controle das bactérias do nosso corpo com muito mais frequência e isso vai garantir uma qualidade de vida muito melhor para você. Se você quiser assistir mais vídeos como esse, procura aqui no La Ciência que você vai encontrar coisa muito legal. E se você quiser saber um pouquinho mais de ciência, é só você procurar o Blabologia que eu estou lá toda semana. Além disso, não esquece de deixar suas críticas e sugestões para que o Notícias Científicas melhore cada vez mais. Até a próxima! Tchau!